Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele tá atrapalhando minha volta de propósito O que esse cara tá fazendo? Ah, ele tá me batendo mano É um grande imprensinho que ele é Mano, como assim véi? Fala pra mim esse cara Fala pra mim esse cara Ah, ele tá atrapalhando de propósito? É, tá Me batendo aqui O que ele tá fazendo véi? Ah, aquela birra lá ainda tá de pé Não, eu... Eu peço a tua cara Tua coisa Thank you buddy Acho que as formas das voltas já feitas O cara perde tempo da vida dele Ai ai Cada um é cada um Ele vai Correr esse campeonato, né? Não sei Sabe, Rafa? Provavelmente Isso não Eita, olha o World Record ali O Thiago, o Thiago foi expulsado Ó, não tem volta O PC meio que tá de A Voltou Lógico Lógico que o atalho do PC tem que ir matando, né? Ei, caralho Sempre tem que ser aqui embaixo do Flod Vem se pô Vem se pô Não tô na centro Não, eu vou mostrar aqui exatamente um pouco o nosso do Flod Estou precisado Nossa Senhora Foi aí que começou Que coisa Um empurra Que coisa Espera Vem, chega Do O RS caça demais, cara. Ué? O que aconteceu? Deu outra passagem legal. Acho que é por causa dos caras com modelo amarelo. Que droga. Eu achei que tinha dado safe de carro, por isso que eu tirei o pé. Meu carro batido. Oito horas eu tô vazando, tenho uma corridinha a oito horas. Se for cópia eu me alumei, se for muito longo. Tá louco. Tô na gol, tô na gol. Tá louco. HALOU! 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 Não é que nós entramos em partida, não mova a gente. Não, pois não. Ah, não precisa não. Não é, não é, não é. Alô. HALOU! É uma garota para a cara, escolher um tapa. Cara, como pode uma pistola matar com tiro só, e uma arma igual a hl1 não matar? Vamos lá. Nossa, o RGS gasta demais, cara. Não faz sentido, velho. Cara, eu só faço a porra da curva 8 perfeita quando é a última volta, velho. Caralho. Parabéns aí aos pilotos. Vamos aplaudir. Quem foi o piloto do Diego? Quem que tá fazendo a narração? Eu acho que é o Thiago, não? Não, não. Aqui na carro. Era o Rafa. Ô, Rafa. O Rafa tá na outra carro. Tão jogando CS. Ah, o Rafa desceu. Aí agora vai aparecer os resultados na tela. Olá, pô. E vai tocar a abertura de encerramento aí do Lucas. Que é mais ou menos assim. Acertei. Acertei. Transcrição e Legendas Pedro Negri